As meninas superpoderosas estavam em busca de diversão. E longe dali, o Ben 10 tinha uma surpresa pra divertir toda a criançada. Ele trouxe a Hora da Diversão Miniskin. Quinze tampinhas de Miniskin se transformam em diversão no boliche ou patinação no gelo. Enquanto isso... Ué, cadê as meninas superpoderosas? Dã, elas já saíram pra juntar as tampinhas, né? Junte quinze tampinhas e traga o seu filho para a Hora da Diversão Miniskin. Diversão Miniskin